Como é que eu vou te dizer isto? Boas pessoal, antes de começar a gravar este vídeo, eu quero avisar que este vídeo não vai ser nada cómico, não vai ser em torno de piadas e quem quiser pode sair do vídeo neste momento ou passar por outro canal ou mesmo fechar o YouTube. Eu não me queria mesmo nada gravar este vídeo, mas após ver pessoas retardadas que se põem a chamar nomes a uma pessoa que perdeu uma filha de 8 anos numa praia de forma totalmente ridícula e injusta, essas pessoas tinham que levar com uma vídeo-resposta e este vai ser o vídeo para elas. Para quem não sabe o que eu estou a falar, esta semana que passou, infelizmente aconteceu uma coisa muito triste. Dois pilotos faziam um voo e infelizmente tiveram que realizar uma aterragem de emergência. Só que essa aterragem de emergência foi na praia, na costa da Capariga. Acontece que várias pessoas estavam na boa descansadas na praia e de repente tinham que começar a correr pelas suas vidas a fugir de um avião. Não se ouviu o avião, segundo é o que o pessoal anda a dizer, que não se ouviu o avião. Infelizmente duas pessoas perderam a vida nesta situação. Uma menina de 8 anos e um senhor de 52. Penso eu, eu não sei bem a idade do senhor, não o consegui decorar. Não me desprezando qualquer valor à perda da vida do senhor e antes de mais os meus sentimentos à família. Mas eu não consigo imaginar o que é perder uma filha de 8 anos, visto que eu tenho duas sobrinhas e o amor é muito grande. Mas perder uma filha de 8 anos deve ser a pior situação. Uma filha ou um filho, seja a que idade for. Agora vamos ao que fez-me gravar este vídeo. Alguém decidiu gravar pelo telemóvel uma entrevista em que o senhor, pai da criança que faleceu, decidiu, à última da hora, dar à TV. Até aqui o caso já era triste por si só, mas o pior aconteceu quando o senhor simplesmente, no seu estado de choque, porque tu vês aquela entrevista, vês que a pessoa está em estado de choque, vês que o homem não está bem, devia estar alguém lá a dar apoio a essa pessoa. O pessoal, como viu que o senhor estava calmo demais, que não estava calmo, qualquer pessoa faz as contas, não está calmo, simplesmente aquilo foi a maneira dele reagir, aquilo foi o estado de choque dele, foi estar calmo, as pessoas todas começaram a cair nos comentários desse vídeo a dizer que isto não era um pai, e que este senhor não era pai, e que este senhor não tem amor pela filha. Já não basta perder uma filha? Já não basta perder um ente querido que já teve 8 anos de vida com o senhor e vocês ainda comentam aí por baixo, pá, coisas horríveis acerca do homem, não? O que me revolta aqui, o que me revolta aqui é que vocês acham que sabem como é que vão reagir quando perderem x pessoa, ou x familiar. Ai, eu fazia assim. Ai, eu fazia assado, que horror, isto não é um pai, isto não é um pai. Só porque está calmo, a dar uma entrevista, o homem está calmíssimo, o homem, aquilo não é o homem a falar, mete uma coisa na tua cabeça, aquilo não é o homem a falar, aquilo é os nervos a falar, é a adrenalina, o homem se for preciso nem se lembra do que é que diz, isso no dia a seguir. Ele próprio diz, eu hoje estou bem para falar, amanhã estou de rastos, amanhã falo hoje porque hoje eu consigo falar e consigo dar a minha justificação, eu consigo dar a minha palavra. E ainda bem que o senhor falou, porque aquilo que o senhor falou foi tudo correto. Porquê que as pessoas do avião não amarraram? Porquê que as pessoas do avião não aterraram no mar, poupando assim várias vidas? Para além daquelas duas que faleceram, podiam ter sido muito mais. E é isto que o senhor tenta transmitir nas palavras daquela entrevista. Há lá um comentário que é, que horror, que péssimo pai, olha que bonito dizeres essa merda para uma pessoa que perdeu uma filha. Atrás deste documentário vão muitos mais, é muitos mais, são milhares de comentários a xingar o homem. Eu não vou pôr prints, quem quiser pesquise o vídeo no Facebook e vá à secção dos comentários e veja o ódio que vai ali em relação ao senhor. Para certas pessoas parece que existe um padrão de choque. Parece que toda a gente é obrigada a começar a chorar, a berrar, a querer bater, a revoltarem-se contra a televisão, a estarem nervosos, a estarem ali a chorar. Não! O choque varia de pessoa para a pessoa. Há pessoas que quase que morrem. Por milímetros levantam-se e vão beber o café. Há pessoas que há um acidente lá no fundo da rua e já se sentem mal. Isto varia de pessoa para a pessoa. Este senhor estava em estado de choque extremo e vocês estão a xingar a pessoa, meu. Uma pessoa que está de fora e vê aquela entrevista faz aflição, ver a calma que o senhor tem e percebe-se logo que o homem não está bem, não está nada bem. Logo de seguida, perto do final da entrevista, aparece o cunhado, segundo o senhor diz que é o cunhado, que tapa a câmera para a TV não gravar mais. Já chega porque não vale a pena estarem ali de volta do senhor, porque o senhor está muito mal, está em estado de choque. Mas mesmo assim as pessoas não conseguiram perceber que o senhor está em estado de choque e continuaram a xingar este senhor. Muito bem resumindo, há pessoas que criticam o senhor em praça pública porque ele simplesmente não está aos gritos, não está a chorar e perdeu a sua filha. Mas mesmo assim as pessoas não têm coração, não têm sentimentos. No fundo este vídeo tem como objetivo é dizer a vocês todos que toda a gente aqui tem telhados de vidro, vocês que estão a ver este vídeo têm telhados de vidro, nunca digam que eu vou fazer assim se fosse comigo, se fosse com o meu filho, se fosse com o meu irmão. Eu faria assado, eu ficava revoltado. Claro que ficavas revoltado e toda a gente fica revoltado, mas há maneiras de reagir. Podem mudar de um momento para o outro, tu podes pensar que vais andar a chorar babo e reino e se calhar na altura, se fosse contigo, não choravas babo e reino e simplesmente ficavas em estado de choque, podias nem sequer conseguir falar. Isso é que vocês têm que se lembrar antes de comentar o vídeo a xingar o senhor. Mas enfim, os meus sentimentos deste senhor, força para ele e gostava que um dia que ele viesse à televisão e lesse os comentários para que toda a gente visse, com os respectivos nomes, com os respectivos nomes em plena televisão, em plena TVI, aquilo que foi dito a cerca dele. Gostava que eu lê-se os nomes todos para vocês verem o ódio que foi espalhado naquele vídeo. Muito obrigado e é nóis.